Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui, né? E como a gente comentou ali na última aula, até demos um spoiler ali, né? Do que viria pela frente. Então vamos começar a parte de consultas, né? Então a gente criou lá um modelo físico, a gente inseriu dados, né? Os comandos ali DDL, dml para inserir. Vimos algumas consultas, né? Que é o DQL e vamos continuar agora no DQL, certo? Vamos passar ali passo a passo, consulta a consulta ali, né? Os principais comandos para a gente ir se familiarizando. Beleza? Então vamos começar. Só abrir aqui o SQL... Está aqui. Beleza? A gente... A gente montou aqui as tabelas, né? O banco, as tabelas, a questão das chaves, né? E etc. Relações entre as tabelas. Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. E vamos começar a fazer consultas agora nessas tabelas. A gente fez algumas, mas a gente vai fazer aqui passo a passo mais consultas, né? Algumas dicas, etc. Então aqui eu vou criar uma nova consulta. Ele já está setado no meu banco ERP aqui. E vamos começar. Uma dica que eu começo sempre ao explicar comandos, né? É sempre use a documentação do... da ferramenta que você está utilizando, né? Por exemplo, aqui a gente está utilizando o SQL Server. Então eu deixo no meu radar, né? A documentação do SQL Server. Se eu estiver usando o banco de dados MySQL, eu vou lá e deixo no meu radar a documentação do MySQL. Em caso de alguma dúvida, algum comando, eu vejo lá na documentação da ferramenta que eu estou utilizando. O que é o problema, né? Pode ser alguma... alguma instrução ali que um aceita e outro não aceita, né? O ideal é você utilizar sempre o padrão ANSI, né? De escrita SQL. É o padrão convencional. A maioria dos comandos aqui estão em ANSI, né? Então a maioria deles aqui você consegue rodar em qualquer banco de dados. Pode ser SQL Server, pode ser MySQL, pode ser Oracle, pode ser Postgres, né? A maioria deles, né? Os que não for aqui eu vou... eu vou procurar informar para vocês ali na hora que a gente estiver fazendo. Mas essa aí fica essa primeira dica. Sempre procurar a documentação, né? da ferramenta. No caso dessa daqui, do SQL Server, esse link aqui, ele abre essa documentação e tem toda a documentação aí do SQL em geral, né? Então, tá aí, tem o que que tá vindo de novidade e etc. Tem vários backup e restauração, o Management Studio, como baixar, né? Aquilo que a gente comentou, tem que ter o SQL Server Express, no nosso caso aqui, o Management Studio para visualizar, que é essa interface gráfica. Tem já na Nubem também, e tem várias, várias dicas, né? Em relação ao que a gente vai utilizar agora, que é mais comandos SQL, é esse aqui, transect SQL. Então é esse daqui que a gente vai mais utilizar. Aqui, quando você foi fazer escritas de código, né? Que a gente usa o padrão transect SQL aqui no SQL Server. Então aqui tem várias dicas, né? Por exemplo, aqui ó, referência, teste SQL, tem consultas. Aqui, o comando select. Então ele tem a referência de como funciona o comando select. select, selecionar a lista de campos, né? From da tabela, né? O airfiltrando, group by para grupar, window ali em janela, having, order by. A gente vai ver esses comandos aqui ao longo do curso, né? E aqui ele mostra alguns exemplos, né? E exemplos de uso do select. É uma documentação bem rica. É tanto essa da Microsoft, quanto da... das outras ferramentas também, né? MySQL, Oracle, todas têm uma boa... uma boa documentação. Aqui ele tem tudo que você precisar para... e tirar dúvida, ele... 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 se dá boas explicações aqui, como é que funciona. Beleza? Fica primeiro essas dicas. É questão de tipos de dados, né? Intes, mal-intes, que a gente até comentou, né? Que umas ocupam mais espaço, outras menos. Então, quanto mais específico você for na criação do seu banco, melhor, né? Ocupar menos espaço na... na... na memória. Tem diferença entre... Qual a diferença entre char e vachar? Entre ponto flutuante e real? E por aí vai. Tem procedures... Tem functions... Tem questão de conversão, como é que você converte um tipo em outro, né? Tem aqui as conversões que é possível, que não é possível. E tem como é que você faz as conversões. É uma documentação muito rica, né? E vale a pena ter isso em mente, né? Questão de conversão, converte alguma coisa em outra coisa. É muito rica essa documentação, né? Tem a documentação toda, os exemplos, né? E... Agregado, né? Para VG aqui, a média. Ele mostra como é que funciona aqui. Média, máximo, mínimo. Somatório. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao comando que você não está conseguindo, a documentação daquela ferramenta vai te ajudar bem nisso, né? Então, aqui a gente está vendo do SQL, mas as demais também têm os mesmos... os mesmos recursos, né? Os tipos numéricos, trabalhando com data. Data é um pouquinho delicado, né? Ali... Você precisa de um formato, às vezes está num formato americano, por exemplo, você tem que converter para o formato brasileiro, ou contrário, ou está em qualquer outro tipo de formato, né? De data, tem que converter para um único, né? Então, aí tem várias dicas de como... Como só uma questão de data, né? O time, ele pega só o tempo, né? O date, pega só a data. Small date time, pega a data. E hora. E assim vai, né? Então, tem muito recurso. Isso aqui é gigantesco, né? Você pensa ali... É o comando SQL, sim. É o comando SQL, mas ele tem tudo isso abaixo dele, né? Então, é... É muitos recursos, né? Que você pode fazer ali com SQL. Muita coisa que você pode fazer. São muitos recursos que você pode utilizar. E... E eu recomendo sempre documentação. Fica... 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 Essa dica. Né? Então, você aprende o comando... Os comandos SQL, mas você não se foca em ferramenta. Também é outra dica, né? Você não foca em ferramenta. Você foca em aprender... Aprender os comandos SQL. Principalmente esses que eu vou passar aqui, que são os principais ali, que eu uso no meu dia a dia. E já faz alguns anos que eu trabalho com SQL. Mais de... Já está há mais de 15 anos aí que eu trabalho no meu dia a dia com as soluções SQL. E essas que eu vou passar para vocês é justamente as que eu mais utilizo no meu dia a dia. Claro que de vez em quando aparece uma ali que eu tenho aqui... Que usar... Que não está nessa lista, né? Mas aí são bem específicos. São muito específicos. Mas a... Vamos dizer assim... 90% do meu tempo são essas... Ou até mais desse tempo aí. 95% do meu tempo é usando essas funções que eu vou mostrar para vocês. Beleza? E fica essa dica. Essas duas dicas, né? Use a documentação em caso de dúvida do comando. E... E também tenha em mente que você deve aprender os comandos não ferramenta. Certo? Até tem um artigo no meu Medium que eu comento sobre um assunto bem interessante. Vou até passar aqui para vocês. Mostrar aqui para vocês, na verdade. Onde é que está ele? Esse aqui. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Então, aqui você nunca deve... Certo? No meu ver, assim, né? Na minha experiência... Eu falo isso com mais propriedade hoje em dia. Que você não deve... focar na solução. Então, vou usar a SQL aqui para resolver esse problema. Ah, vou usar a Machine Learning para resolver esse tipo de problema. E, às vezes, você nem precisa... No caso de Machine Learning, você nem precisa usar a Machine Learning para resolver um tipo de problema. É o que eu conto nessa... Nesse post aqui. Então, fica essa outra dica, né? Essa terceira dica aqui. Terceira ou quarta, já me perdi nas dicas aqui. Mas, fica mais essa dica. De sempre quando você tiver um problema, você foca em entender aquele problema. Entender como é que... A necessidade do negócio, do cliente, de quem está te pedindo ali. Então, você vai a fundo no entendimento daquele problema. Não pense em ferramenta na hora que você está falando com o cliente. Ah, quem está falando aqui, você já está viajando aqui. Ah, eu vou usar... Ah, então, ali. Ah, eu vou usar... A UBI. Ah, eu vou usar... No Google Data Studio. Ah, eu vou usar... Ah, eu vou usar... O ETH. Ah, eu vou usar... No Snowflake. Não pense nisso. Na hora que você estiver ali colhendo esses requisitos, né? Entendendo o problema, entenda o problema. Entenda o negócio. Entenda a necessidade, né? Entenda a dor que o seu cliente está sentindo, o que ele está passando para você. E a partir do momento que você entendeu bem aquilo, você consegue dar uma solução para aquele problema. Independente da ferramenta. Ou vai usar o SQL Server, ou vai usar o MySQL, ou vai usar Postgres, ou vai usar Oracle. Quando você entende o problema, pode ser que você entenda o problema. Ah, o cliente quer isso. Eu consigo fazer com... com Postgres e com Oracle. Um exemplo. Quando é banco que dá, dá para fazer com qualquer um, né? Mas... Ou SQL Server. Mas só que aí tem alguma limitação que o cliente vai te passar também. Ó, fulano. Esse banco é pequeno, né? E eu não estou com possibilidade de gastar muito aqui agora, né? Por exemplo. Tem uma limitação de custo. E minha ferramenta, minha aplicação, ela é toda C-Chap ali da Microsoft. Qual banco que eu vou utilizar? Entende? Então, nesse caso aí, nesse cenário que o cliente te explicou, você entendeu. Aí, quando você vai lá pensar na ferramenta depois, você entendeu o problema, você vai entender, ah, ele quer baixo custo, o banco é pequeno. Então, aí, já vou lá para o SQL Express, né? O SQL Express, ele não tem custo, né? Então, se o banco é pequeno, ele vai atender. Se eu não me engano, o SQL Express, ele armazena até 10 gigas. Esse banco é bem pequeno. Não vai chegar a isso. Né? Eu uso de memória ali 2 gigas, se eu não me engano. Isso aqui são valores das versões anteriores. Pode ser que tenha aumentado um pouco. Então, o SQL Server Express atende aí, né? O Postgres também atenderia. Que é gratuito, né? Só que aí tem um detalhe que ele falou, né? Minha aplicação é C Sharp. C Sharp é Microsoft. Entre o Postgres e o SQL Server Express, aí você escolheria o SQL Server Express, porque ele é da Microsoft. A compatibilidade é maior. Entende? Então, você entender o problema, você vai entender, você vai dar uma melhor solução para aquele seu cliente. Eu dei um exemplo aqui que veio na cabeça, né? Mas é bem pertinente nesse sentido. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu vou... Essa ficou mais como um vídeo de dicas, né? E no próximo, a gente já começa a fazer as consultas. Beleza? Até mais, pessoal. Abraço. beleza? E aí E aí